Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 39 a 47 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu Espírito em Deus meu Salvador Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje celebramos a festa de Nossa Senhora de Guadalupe O evangelho desta visita de Nossa Senhora a Isabel é escolhido E sabemos que a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe aconteceu quando Juan Diego Aquele índio, hoje São Juan Diego Passava pelas estradas e ali encontrou aquela mulher muito bonita E depois o diálogo que se estabelece, a igreja que reconhece, percebe o que tinha acontecido com a aparição de Nossa Senhora Nossa Senhora na realidade passeia, entra na vida das pessoas O que acontece em Guadalupe e em outros lugares, o que acontece também aqui conosco Os lugares de devoção com Nossa Senhora se transformam em lugares de caminhada, de peregrinação, de romaria As pessoas que vão aos santuários onde se cultiva essa devoção a Nossa Senhora Hoje, essa Virgem Maria pronta para servir, pronta para amar, para fazer o bem Que vai à casa de Isabel, sua prima E ali vem à tona a beleza da obra de Deus no coração de Isabel e no coração de Maria também Essa Virgem Maria é sinal da caridade, do serviço, da disponibilidade Penso que hoje pode ser uma boa oportunidade para nós rezarmos uns pelos outros Também rezarmos pela nossa pátria Por todos esses momentos difíceis, delicados pelos quais estamos passando Deus abra o nosso coração e abra o coração das pessoas que possam tomar decisões para melhorar a vida do nosso país É palavra de vida eterna Amém Amém Amém